3 Idiomas Mais Difíceis de Aprender Número 3 – Árabe Com gramática complexa e pronúncia desafiadora, o árabe é considerado um dos idiomas mais difíceis de aprender para falantes não nativos. A caligrafia também é um obstáculo ao aprendizado. Além disso, há vários dialetos regionais que podem dificultar a comunicação entre os falantes. Número 2 – Mandarim Seu sistema de escrita, que consiste em mais de 50 mil caracteres, torna o aprendizado do idioma um desafio. Além disso, o mandarim usa quatro tons diferentes para diferenciar as palavras, o que significa que a mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo de como é pronunciada. Portanto, é preciso muita prática para falar mandarim corretamente antes de revelar o número 1. Lembre-se de se inscrever e curtir o vídeo. Húngaro O húngaro é considerado um dos idiomas mais difíceis de aprender devido a sua gramática complexa e vocabulário exclusivo. O húngaro usa sufixos para expressar diferentes formas de palavras, o que pode ser muito difícil para os iniciantes entenderem. Além disso, o húngaro tem um vocabulário exclusivo e expressões idiomáticas que não são encontradas em outros idiomas. Fique à vontade para se inscrever e ver mais vídeos como este.